E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore em busca do Herobrine junto com Cocôzinho. Ah, oi? Oi Cocôzinho, tudo bem? Eu não sou Cocô, hashtag papai Cocô. Galera, olha só, eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês que é a nossa pequena base. Fizemos uma reforminha aqui básica e ficou desse jeito aqui galera, olha só. Essa parte aqui ficou desse jeito, desse jeito que tava. Nós tiramos as fornalhas daqui, colocamos aqui desse lado, ficou bem compacto, colocamos baús e um monte de fornalha aqui. E aqui tem alguns baús com os itens todos separados, olha só galera, separamos tudo e ficou bem topeira mesmo. E aqui em cima fizemos o lugar do Chiquinho e da Chicória. Quer ouvir? É o Chiquinho e a Chicória, sabia? Aham, Chiquinho e Chicória? É, Chicória. É que os inscritos comentaram pra gente colocar de Chiquita ou Chicória, então vai ser a Chicória. Que eu acho que a Chicória é mais legal. Então Chiquita e Chicória, porque menina e menina, não? Exatamente. Galera, olha só, precisamos agora buscar mais madeira, precisamos pegar mais cana-de-açúcar antes de anoitecer pra gente poder encantar os nossos itens, Kelvinho. Então vamos? Vamos, vamos, vamos. Vem cá, Chiquita e Chicória, eu não sei quem que é. Ai, passei, vai, Kelvinho. Bora, bora, bora. Nossa, Kelvinho, vai. Isso, boa. Olha só, galera, essa parte de fora ficou assim, mas já tá anoitecendo. Galera, meu Deus do céu, ferrou muito. Galera, não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei nesse vídeo pra gente trazer vídeo todos os dias de Minecraft Hardcore, né, Kelvinho? Sim, sim, deixa o like, senão eu vou peidar no papai. Que nojo, Kelvinho. Kelvinho, corre, vem pra cá, vem pra cá, vem cá. Olha só, aqui tá cana-de-açúcar, só que a gente precisa pegar madeira, né? Meu Deus do céu, galera, eu não sei o que a gente faz na nossa vida, porque estamos saindo de noite e de noite é bem perigoso, né, Kelvinho? É, porque ontem a gente acabou de ver o Herobrine. Exatamente. Cuidado, vamos desviar dos mobs e vamos tentar, tentar ir embora. Ai, meu Deus, sai, sai. Ainda bem que o burrinho é um pouquinho rápido, né? É, aqui nasceu. Puto cor. Tá, vamos lá primeiro buscar madeira. Só que, Kelvinho, eu não quero ficar muito perto de onde o Herobrine apareceu, então vamos tentar ir em outro lugar ou ficar um pouquinho mais pra cá. Só que vamos ter que matar os mobs que estiver perto da gente. É. Que isso, uma cruz? Ah, não, pensei que era uma cruz. Que isso, por que tem tantos monstros assim? Olha o tanto, Kelvinho. Nossa, três esqueletos, não, quatro esqueletos e um corpo, e dois corpo. Nossa, Kelvinho. Que? Olha só, do lado direito. Que? Não olha, não olha pra ele. O bichão preto. Que bichão preto? O Enderman, Kelvinho, você não viu ele, não? Não. Cuidado, ele tava aí atrás. Ah, não. Tá, eu acho que por aqui tá bom, Kelvinho. Eu vou descer aqui do Chiquinho e eu vou pegar... Meu Deus, tem três esqueletos aqui. O que é isso? O que é isso? Proteste, 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 proteste. Toma. Toma. Nossa senhora, eles estão lutando contra eles mesmo. Olha isso, Kelvinho. Olha isso, velho, tá incrível. Ai, Kelvinho, fantasma, atrás de você. Eita, toma, escudo. Ai, meu Deus. O que é isso? Tu morreu, tu morreu. Sério? Come, come, come. Kelvinho, come, come. Usa escudo, não esquece. Eu tô usando. Oi. Tem fantasma. Oi. Matei o fantasma. O que é isso? O que ele tropou? Lembrana de Fenton. Caracas. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo entre de vida. Kelvinho, não, não. Pelo amor de Deus, Kelvinho, corre. Corre. Corre, corre. Não fica perto dos mobs. Isso, continua correndo. Corre. Tem fantasma atrás de você. Eita. Vai, vai. Come, Kelvinho, come. Come, come, come. Cadê o fantasma? Cadê o fantasma? Estava atrás de você. Ai, tá ali em cima. Corre, Kelvinho, corre. Nossa, eu acho que não foi uma boa ideia a gente ter saído de noite, né? Eu achei que a gente já tava meio forte. Ui. Ih, você me atacou. Tô. Vê que não pode. Eu consegui matar um, Kelvinho. Um fantasma. Ele dropou um negócio chamado... Não, não, não. Quase, quase. Quase, quase vida, quase vida. Não, Kelvinho. Ó, se protege, tá? Deixa que eu... Por enquanto. Ui. Quase eu peguei ele de novo. Ai, comida, comida. Come, come, come. Ó, Kelvinho. Fica aí protegido que eu pego ele. Ai, caramba. Meu Deus, ele é muito difícil. Tá, tudo bem. Mas agora eu vou pegar ele. Vem, 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 vem. Ele vai querer me pegar. Ui, ui, ui. Peguei. Nossa, matei mais um, Kelvinho. É o segundo que eu consigo matar. Atrás. Tem outro ali, né? Uhum. Olha, tem mais um ali. Beleza, galera. Eu acho que a gente está ficando um pouquinho habilidoso e agora a gente consegue sobreviver à noite, mesmo com o fantasma nos atacando. Pelo menos estamos conseguindo, né? Sim. Graças à armadura de ferro e também o nosso escudo. Espada de diamante. E também espada de diamante, né? Óbvio, né? Cuidado, ele está aí, Kelvinho. Aí, ele ali, ó. Aí, tem mais. Que isso? Nossa, tem dois. Que isso? Aí, Kelvinho. Meu Deus. Escudo. Protege. Tá, protege. Ele está vindo atrás de mim. Olha, vai pegar, vai pegar. Uhum. Uhum. Ui. Que isso? Sai. Sai daqui. Três. Ui. Ui, Kelvinho. Acertei. Ai, meu Deus. Toma. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Ai. Nossa, eu perdi muita vida. Perdi quatro corações, Kelvinho. Ui. Nossa Senhora. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, eles estão focando em mim, Kelvinho. Ui. Protegi. Protege, protege, protege. Ei, cara. Cuidado, cuidado. Ui, cadê? Atrás? Aham. Meu Deus. Toma. Uhum. Uhum. Toma. Nossa, dois aranhas. Ui. Caracas. Corre, percorre. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Ih, eu tô com fome. Eu também tô ficando com fome. Preciso comer. Eles são rápidos. Sim, são muito rápidos. Ai. Ui. Que raiva. Ui. Nossa, eles são muito fortes. Ui, que isso? Creeper. Nossa, é melhor correr, pai. Meu Deus. Kelvinho, você perdeu vida já? Não. Eu perdi um pouquinho. Mas eu consegui recuperar porque eu comi. Só que tem aranha e creeper atrás de mim. Meu Deus. Ui. Kelvinho, eu tô com medo do meu escudo se quebrar. Nossa, eu defendi bem na hora. Sai, creeper. Já era o creeper. Ui. Acertei. Boleza. Beleza. Ui. Que isso? Aranha é por trás. Que isso? Meu Deus. Ai, pai. Tem dois, três. Nossa, meu Deus. Que isso? Nossa. Kelvinho, eu tô tentando... Tá difícil, tá difícil. Eu peguei por trás. Tô com fome. Tá bom. Oi. Só que tem uma aranha aqui. Atrás de mim. Toma. Oi. Por trás. Nossa. Nossa, meu Deus. Nossa. Vai, Kelvinho. Cuidado, eu vou pegar a aranha. Eu vou pegar a aranha. Pai. Oi. Nossa, pai. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Sete fantasmas. Kelvinho. É melhor a gente cair fora, né? É. Sete fantasmas. Eles não param de ver. Que isso? Ele vem do céu. Kelvinho. Ai. Kelvinho. Que? Cadê? Cadê? Cadê os cavalinhos? Ai, meu Deus. Não, não, não. Não fala. Ai, meu Deus. Cadê o cavalo? Ai. Endermer. Endermer. Ai, meu Deus do céu. Agora ferrou demais. Tô vendo a morte, Kelvinho. Tá vendo? Três coração. Perdi muito coração. Ui. Papai. Cuidado, Kelvinho. Vem, vem. Aqui. Papai. Oi. O Endermer tá junto com o meu cavalo. Vem, vem, vem. Coi, 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 coi. Não esquece de comer. Come, come. Ai, acabou meu pão. Vai. Vem aqui, Kelvinho. Pega o cavalo. Vem aqui. Pega o meu cavalo. Tá. Cadê? Oi. Cadê o seu cavalo? Oi. Oi. Eu não sei. Cadê ele? Sumiu. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Pega ele. Eu vou pegar esse aqui. Oi. Papai, já tô indo. Então, vai, vai, vai indo, vai indo, vai indo. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, galera. A gente veio pegar madeira, pensamos que ia conseguir, mas eu não sabia que tinha tantos monstros por aqui. Meu Deus. E tantos fantasmas. Kelvinho, não. Pelo amor de Deus, não morre. Porque eu não tenho pão, não tenho comida. Cadê você? Eu tô aqui, na praia. Aqui, eu tô indo atrás de você. Desvia dele, desvia. Desvia. Desviei. Ah, não, eu não consegui. Aqui, eu aqui, Kelvinho, atrás de você. Cadê? Aqui. Ai, meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. Por aqui, continua, continua. Topa um, Kelvinho. Ai. Não morre. Come, come, come. Vai, protege escudo, usa escudo, tá? Tá. Ui, nossa senhora. Escudo. Ai, mano, meu escudo tá quebrando. Meu escudo não tá quebrando ainda. Meu Deus, galera. Gente, de nós tão difícil. Ai, eu tô aqui. Ai, meu Deus. Cadê o cavalinho? Vai, Kelvinho, pega o cavalinho. Vambora. Tá ficando de dia. Vai, punta nele. Ui. Meu Deus. Caramba, eles são muito rápidos. Mesmo com o cavalinho, eles conseguem nos alcançar. Minha vida não tá recuperando, Kelvinho. Toma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, minha vida não tá recuperando. Ai. Ai, caramba, corre, corre. Tá de dia, tá de dia, tá de dia. Não, tá um pouco de dia, né? Tá ficando de dia. Tá, precisamos nos... Kelvinho, precisamos nos manter vivos antes de amanhecer. Quer dizer, é, antes de amanhecer. Até que amanheça, no caso. Até ficar de dia, a gente não pode ficar em morte. Cuidado, Kelvinho. Cuidado. Ai, meu Deus. Toma, toma. 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 Pronto, já era esse. Cavalinho. Não, cavalinho, não. Não, Kelvinho. Outro fantasma aí. Tá viva ainda. Toma. Oi. Oi. Meu Deus. Meu escudo tá quebrando. Tá quebrando, não acredito. Sério? Ai, meu Deus. Nossa, eu tinha que ver esse arco. Matei. Nossa, tô quase morrendo, Cavalinho. Oi, fantasma. Ai, meu Deus. Tá pegando fogo. Boa, tá pegando fogo. Ainda bem. Meu Deus do céu. Cadê ele? Ai, ele lá pegando fogo. Meu Deus, galera. Que terrível. Nossa, galera. Eu pensei que nós iríamos morrer agora, Kelvinho. Sim. Eu pensei que ia chegar a morte. Sério? Nossa, eu não acredito nisso. Pelo menos conseguimos sobreviver, né? Ainda bem. Graças ao escudo. De verdade, né? Kelvinho, vamos voltar pra casa rapidinho. Ah, não dá pra eu voltar pra casa. Eu queria fazer um escudo, mas eu não vou ter madeira lá em casa pra gente fazer um outro escudo, galera. Então vamos ter que pegar madeira. Bom, ficou de dia e agora dá pra gente pegar madeira. Olha só, galera. Eu consegui matar um daqueles fantasma e ele droppou uma membrana de phantom. Eu não sei o que dá pra fazer com isso. Comentem aqui, galera, o que nós fazemos com o que dá pra fazer com esse item. Agora, Kelvinho, bora voltar lá porque precisamos da madeira. Sim, eu quero fazer alguma coisa com a madeira, né? Nossa. Nossa, o Minecraft tá muito difícil. Caracas, velho. Galera, acabamos de pegar madeira aqui. Eu peguei 7 mais 34 mais 3. E o Kelvinho pegou quantas? É, 36 mais 5. Já tá anoitecendo de novo, galera. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho de trigo. Boa, galera. Peguei trigo. E agora, Kelvinho, vamos embora o mais rápido possível. Eu não quero mais ficar aqui. Meu escudo se quebrou. Vem, rápido. Cadê você? Aqui, aqui, aqui. Ai, vamos, vamos, vamos. Vamos. Ai, tá escuro já. Já tá ficando escuro, meu Deus. Galera, não pegamos cana-de-açúcar ainda, mano. Nossa. Tá, mas ainda bem que estamos perto de casa. Eu acho que dá pra gente pegar cana-de-açúcar rapidão. É só dar a volta aqui, se eu não me engano. Meu Deus, meu Deus. Kelvinho, estamos no caminho certo, né? Talvez. Eu também não estou lembrando desse lugar aqui direito. Deixa eu dar uma olhada. Tô com medo. Kelvinho. O quê? Eu acho que estamos em um outro lugar. E agora? Ele não sabe, mas ele se perdeu. Meu Deus, onde estamos? Estamos perdidos. Enderman. Enderman. Ah, eu acho que é ali na frente. Eu acho, não tenho certeza, né? É, sim. Imagina se a gente estivesse em um Herobrine na nossa frente. Não, eu só quero achar o caminho de casa. Não quero saber de Herobrine agora, não, galera. Porque a gente acabou de encontrar uma... Eu acho que é ali atrás. Ali, ali. Tô certo. É bem ali atrás mesmo. Papai, porque a gente acabou de encontrar uma... Fantasma, fantasma, fantasma. Vem, vem, vem. Vambora. Ai, corre. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Eu não vou parar, Kelvinho, porque eu tô sem escudo. Ele vai me matar. Para, cavalo. Corre, 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 corre. Passa por aqui, ó. Por baixo. Isso. Ai, caracas. Fuga, 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 fuga. Eu queria muito pegar cana-de-açúcar, mas agora não vai dar. Creeper. Creeper. Aranha. Não, mano. Tananã. Corre. Tamo chegando, Kelvinho. Ainda bem. Deu tempo, galera. Meu Deus do céu. Que tenso foi hoje. Hoje foi o dia mais tenso que teve aqui na nossa série de Minecraft. E eu fiquei com medo, porque eu tinha uma macruta. É verdade. Vai, burrinho. Não entra. Vai, Kelvinho. Vai. Isso. Entra. Vai, Kelvinho. Não vai. Ui. Burrinho, não vai. Ai, meu Deus. Tá. Essa porta é ruim de entrar mesmo, Kelvinho. Pera aí que eu vou tentar abrir para você. Depois você abre para mim a porta. Ui. Ui, caramba. Toma. Ui. Nossa, galera. Precisamos melhorar essa porta aqui. Vai. Kelvinho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vai. Entra por aqui. E aqui. Vou contar até três e você entra, tá? Tá. Um, dois, três. Entra. Vai. Vai sim, vai. Agora. Aí, beleza. Agora, Kelvinho. Aqui. Ai, meu Deus. A mesma coisa comigo, tá? Vai. Abre a porta. Rápido. Rápido. Tá vendo o Creeper? Aí. Boa. Nossa, que porta difícil, velho. Meu Deus. Conseguimos voltar para casa. Pera aí, Kelvinho. O quê? Vem aqui. Me joga as coisas que você conseguiu pegar. Tá. Eu consegui pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não. Eu quero só a madeira e o couro. Esse aqui e o couro e madeira, madeira. Isso aqui. Tá. Joga aí. Deixa eu ver. Conseguimos pegar... Beleza, galera. Nessa nossa aventura, conseguimos pegar 64 madeira, mais 12 desse tipo, mais 6 daquele outro tipo igual e mais 3 aqui. Papai. Conseguimos 16 couro também e também conseguimos só. É, basicamente só. E um pouquinho de carne, 35 carne. O que foi, Kelvinho? É, a gente esqueceu de fazer isso aqui, ó. Sim, porque não deu para pegar cana de açúcar. Agora a gente vai ter que esperar amanhecer para buscar cana, porque está bem complicado, né? É. Não vai dar para a gente sair à noite agora, não. Papai. Deixa eu só ver se os seus cavalinhos, eles estão com fome ou não. Deixa eu ver. Vamos ver. Você está bem? Ah, está com tudo com vida. Ah, eles estão bem. Eles nem querem comer, ó. Ele está falando que não quer comer. Ele não gosta de você. Não, ele não quer comer mesmo. Olha só. Tá bom. Galera, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal. E amanhã, eu acho que já vamos conseguir, galera. E depois vamos continuar o progresso, porque temos que conseguir mais diamante para fazer a nossa armadura de diamante. E também fazer um isqueiro. Construir e ativar e atravessar um portal para... Meu Deus. O que? Na verdade, esse isqueiro aqui é para ir para o Netter. Ah, não. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Meu Deus.